Não, não, não Não há Deus além de Ti Justo e fiel Sempre cantarei Louvores ao Rei Digno de honra Não há como expressar Esse grande amor mostrado Lá na cruz Que me salvou Me libertou Então me prostro aos Teus pés Pois sei quem Tu és És minha vida O meu sustento Minha razão para viver A beleza dos meus dias É o Senhor És minha glória A minha história Não há outro além de Ti A esperança viva em mim Emmanuel A cruz A cruz A cruz A cruz Não há como expressar Esse grande amor mostrado lá na cruz Que me salvou, me libertou Então me prosto aos Teus pés Pois sei quem Tu és És minha vida, o meu sustento Minha razão para viver A beleza dos meus dias é o Senhor És minha glória, a minha história Não há outro além de Ti A esperança viva em mim Emmanuel Emmanuel Tu és meu Deus Te dou o louvor Te dou o louvor Tu és meu Deus Te dou o louvor Te dou o louvor A igreja, diga Tu és meu Deus Te dou o louvor Tu és meu Deus Te dou o louvor Te dou o louvor Tu és meu Deus, te dou louvor Te dou louvor És minha vida, o meu sustento Minha razão para viver A beleza dos meus dias é o Senhor És minha glória, a minha história Não há outro além de te vir A esperança viva em mim Emmanuel 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 Amém.